Música A UBS Varginha é uma unidade igual demais, com recepção, com tutórios e sala de espera. O que muita gente não sabe é que no andar de baixo a arte toma conta de uma sala. São agentes da saúde jovens que fazem artesanato e até encenam uma peça de teatro. A gente traz através do teatro a vivência deles e a gente consegue fazer uma educação e prender a atenção deles de tal modo que não fica uma coisa todo mês repetitiva. E aí a gente vai tendo essa programação durante o ano e trazendo essa população para junto do posto e através dessa arte cênica, que seria o teatro, fazer essa educação e essa promoção da saúde. A peça de hoje conta o caso de uma adolescente que conhecia um rapaz mais velho na internet. Marcão? Oi, Patrícia. Tudo bem? Tudo bem, Matinho. Posso te falar um negócio? Pode, claro. Estou apaixonado por você. Cacá, cacá, cacá. Adoro. Nós podemos nos encontrar? Eu queria te ver. Eu preciso te ver pessoalmente. Eles marcam de se conhecer pessoalmente em uma festa, o que deixa os pais desesperados quando eles descobrem. Dá uma olhada aqui. Dá uma olhada. Lê, lê. Esse bucho é nosso filho. Lê, é isso aqui embaixo, mano. E aí, correto isso? Quem é Marcão? Como é que eu vou saber? Pergunta para a nossa filha. E essa festa é hoje, onde ela está? Como é que eu vou saber? Vê, se tem algum endereço. Eu não sei se eu vou ser óbvio. Vê, vim mais ou menos. Dá uma olhada aí, esse endereço. É, vim curma no Varzinha. O que é isso? Viu e doce. Você sabe onde é, Cris? Você deixou ela aí? E nossa filha obedece? Culpa sua? A gente tem que fazer alguma coisa. No final, o suposto pedófilo é preso e a menina tira uma grande lição de tudo. Vocês viram como a garota ali, que quase entrou numa fria? Temos que ter cuidado. A internet é bom, tem a parte boa, a parte ruim. Nesse caso, ela se comunicou com uma pessoa mais velha. E a mãe, Lúcia, ainda bem que percebeu antes do tempo. O grupo é formado por agentes comunitários e jovens, que moram no bairro que a BS está instalada. Eles se encontram uma vez por mês para conversarem, assistirem a palestras e até produzirem arte. Os ensaios para o teatro acontecem de forma separada, de acordo com a necessidade. No final, eles se apresentam, reunindo um trabalho que une diversão e mensagens importantes para o público. Hoje, a internet e as tecnologias tomaram conta da vida dos adolescentes e das crianças. Eles não têm mais tempo para brincar, para conversar pessoalmente. Será que isso é bom? Ou corremos o risco de termos jovens e crianças, adolescentes frios e sem sentimentos? Além da conscientização sobre os riscos da internet, o grupo fala também de meio ambiente. Nossa! Esse celular está uma porcaria. Eu acho que é a bateria. Eu vou jogar fora. Vocês viram o que ela fez? Ela acabou de jogar a bateria do celular no chão. Não é o correto. Isso faz muito mal ao solo e à saúde das pessoas. Então, temos que depositar no local correto. E até de brincadeiras do passado. Pergunte para a criança. É provável que ela não conheça essa brincadeira. Como se brinca de escravo de Jó? O grupo em si faz com que as crianças voltem a brincar das brincadeiras antigas, fortalece o vínculo com a comunidade. Eles trazem algum benefício para a comunidade. Por isso que eu me envolvi no grupo. A UBS já contava com um grupo de teatro de adolescentes e outro dos agentes comunitários. O PAVES, o Programa Ambientes Verdes e Saudáveis, veio para unir as duas iniciativas. O PAVES, um dos objetivos principais é chamar os ACS, que eles são os protagonistas de trabalho no território e promoção à saúde. E a partir deles, e com o talento que eles já têm ou alguma ação que eles já fazem, a gente apoia e fortalece essas ações. E hoje foi a primeira apresentação desse novo grupo. Um momento de muito aprendizado para todos. E a gente passa informações importantíssimas da área da saúde, que precisam chegar da melhor forma e o mais claro possível à população. Esse é o maior objetivo da gente, a gente está realizado nesse momento. O grupo conta até com uma roteirista, que usa a criatividade para fazer as ideias ganharem vida. Então, eu gosto muito de escrever. Já faço teatro há 17 anos. Eu tenho, assim, facilidade. Me dá um tema, desenvolve em cima. Eu gosto muito. Vem bem fácil, surge naturalmente. Personagens da realidade que se preparam para ganhar os palcos. É o teatro tornando a vida de cada pessoa mais saudável. Eu fico muito feliz, porque a gente aborda o tema da saúde e meio ambiente de uma forma divertida. Porque, de repente, for falar que vamos fazer uma palestra, às vezes não traz as pessoas. Agora, quando fala em teatro, em brincadeiras, mas sempre abordando o tema saúde e meio ambiente, vem muita gente, a população está junta sempre. A gente coloca, anuncia os cartazes sobre as peças teatrais. Mas vem muita gente para cá e o pessoal gosta bastante. E eu faço porque eu gosto. Sou muito feliz em estar fazendo esses teatros. Eu gosto bastante. Eu gosto muito. Eu gosto muito. Eu gosto muito. Eu gosto muito.